O milagre aqui Os caras já vieram correndo Nós já vamos catar pelo meio aqui Catar pelo meio é o meuzinho Opa Aqui o de graça aqui Nem pinei Pararam que eu pinei Já fiquei mentira Nem pinei de novo né Vocês já viram o pinando? Eu nunca vi o pinando Eu tiro de olho fechado Você já viu o pinando? Alguém já viu o pinando? Nunca viu né Falar que ele viu o pinando isso ai é porque ele é hater Não gosta de mim Na verdade eu nem usei a minha Ficar isso aqui Bora Oita porra Nem largou quase né Oito lá atrás Nossa senhora Tem que ficar 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 Onde é que tem que ficar? Ai ta ali Queria roubar o O kill do cara Tô de FS O servidor deu uma voltada Monstros Não vejo de graça a gente do Nambu querido Tá bem que no meio é bem inútil Mas eu gosto de fazer ela só pra ficar fora Opa me susto Safada Safada Opa Ta mãozinha ai cara Você ta bem? O cara ta atirando depois de morto Que isso? O cara ta morto atirando? Mas que isso? O cara mandou um valeu Olha ele veio pro nosso time Ele não tava no time de lá Acabei de matá-lo Trocou de time esse safado Provavelmente foi de time né Tomou uma varadinha Fácil, fácil, fácil Fácil I gotta watch a badness S Bears I gotta watch a badness In my high Oh, what a sake and roll Because the awareness I can't move Não conhece essa musca aí Hum... Tafado, me inspirou no cantinho. Hum... Então ele é? Cola pra nós aí, se você é ou se você não é. Boa. Quase boa. 99,9% boa. Como os caras estão esperando lá na base, eu vou surpreender ele, sabe como? De Alp. Ele vai pensar assim, ah, vamos esperar ele aqui que ele vai estar lá no fundo, nós dois catar ele. Eu vou chegar de Alp no Surpresa, motherfucking Beats. Dando 360 carpado, perfeito, tacando, gelo agachado, invertido. Enquanto eu dou um capo invertido. É a primeira vez que vocês vão ver um capo invertido. Ah, não, que cara. Ah, ficou assim. Opa, bonzinho. Opa, bonzinho. Surpresa, motherfucker. Easy. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Toma. Vai, toma. Toma. Toma aqui que vai dar certo. Já deu certo. Antes de vocês falarem que vai dar certo, já tinha dado, né? Então, vocês pensarem que vai dar certo, já deu. Ai, que ótimo. O cara me xingou. Vamos ver o perfil do cara. Brabo. 200 horas de jogo. Fica muito nervoso já pra quem tem pouca hora de jogo. Pode ficar nervoso quem tem mais de 500 horas de jogo, hein? Menos de 500 horas de jogo e bronze, não pode nem ficar nervoso. Só aceitar. Só aceitar. Deixa eu jogar também, valeu. Valeu. Deixar jogar eles não matam, né? Barriga cheia. Olha o bugou e explotou o cara lá. Ele nem viu. Quer que eu deixe ele jogar, mas eles não fazem nada? Eu vou lá. O cara vai estar lá de novo, vocês confiam? Só que eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou ruxar meio. Vou ruxar aqui, ó. Ah, muito burro. Muito burro. Ai, ai, velho. Mas é muito burro. Ai, nossa, agora. Não sei quem é mais burro. Se é ele ou se sou eu? Mosquei. Mosquei. Tá bom, por enquanto. Hum, não é mesmo? F de faca. Oxi. Ó, o botzinho. Tem o necromancerzinho aqui, ó. Ó, tem faquinha. Só tá faltando a lovinha pra completar o kit, hein? Tá com essa skinzinha legal. E o Alessandro fazendo baguncinha de mirinha aqui. Tá abrindo tudo errado. Prefile. Nossa, ele nem sabe que vara, né? Que boa. GG. Pise, pise. Lembra umas coisas. Pô de P90, hein? Pô de tirar os caras mais brabo ainda. Mas tá ganhando a cabeça aí, meu parceiro. Ai. Que coisa aqui, mestre rebaixado? Tá ganhando. É. Não, os caras mataram ele, não acredito! Eu fiquei sem bola Ah, não, velho Ah, não Foi por pouco Coitadinho da hora que ele pensou em chegar lá e caiu na boca dele, né? Querido Zahack Será que eu tenho a Zahack? Zahack, tá achando que eu tô de Zahack? Tenho 210 horas de jogo e não sabe Ah, que ótimo Mata o cara, bicho Nossa, deixa a gente ver esse crime que tá sendo cometido aqui Meu Do céu, velho Ai Ai Meu garoto Precisou de 3 pentes de mira? Precisou, mas matou, né? O outro cara nem olha pra trás, olha O outro cara lá do passado na frente, GG O cara que não olha a terra Olha o CT no caso, né? Vai CT e terra também, não importa Cadê meus advogados? Ah, o outro cara Ah, o outro cara foi plantar Os caras não viram, bicho Não tem como tirar o cara, né? Go, CS, go Vê, vini Demorou 3 dias pra notar que o cara tava ali Mas eles notaram Vou avançar a braba de novo, hein? Desconfia? Só vai Vai, toma Último round, hein? Pra acabar Invoquei mamando as assassinas Invoquei também o Team Maya Vai aparecer ali ou aqui? Toma na cabeça, ó O cara deve estar pensando Ué, bicho Da onde que vem essa H&M até agora? Da onde vem essa bank? Agora que a gente está pensando Da onde vem a bank sou eu Morto? Vai pro CSGO, vai Vamos fazer X1 no CSGO Vamos ver se troca no CSGO Caralho Esse bop bruxo Não deixa eu jogar, velho Tá ficando Esse cara ia ficar? Cara que tô Eu vou dar ele no membro Eu vou dar ele no membro Eu não sei Não dou conta de usar o acorde Vamos jogar o hack Não sei o hack não É, ó Chato Nem clicou Nem clicou Queria brincar de a cara De longa distância Nossa, o banco não caiu? Nem contou o dano no outro ainda Nem contou o dano no outro Tentar meter o surprise por baixo Tentar meter o dê o dê Ai, penei 82 Não creio Olha lá, bot Tua hora de brilhar, hein, bot Tua hora de brilhar, hein Que ódio Vamos pegar um pão de queixo Pão de queixo é bonzinho Difícil achar um pão de queixo que tem um lugar bom assim Pô, esse pão de queixo aqui é bom Mas esse rebaixado veio pra cá Pô, opa, vou lá ganhar, né Não sou bobo Bobo é quem não se aproveita das suas oportunidades, não é mesmo? Não é verdade? Bora, rapaziada, lembra de deixar o like Lembrando pra todo mundo aí como é que faz você ganhar o gold Baixa o kawaii e usa nosso código Na hora, assim que você usar o nosso código Já tira uma print e chama lá no Instagram Somente por baixar e usar o nosso código Você ganha 50 de gold Vale a pena lembrar que essa promoção é exclusiva Durante o nosso horário de live Fora do horário de live, não vale Você tem que seguir essas regras aqui, ó Pra ganhar até 800 de gold Ou seja, é muito mais gold ainda Fora os 50 de gold que você ganha de usar Na hora, se você seguir essas regras Que é de ver por 10 dias o aplicativo Todas as dúvidas chama lá no meu Instagram Você também ganha 800 de gold Ou seja, você pode ganhar até 850 de gold Gold, 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 gold Vamos dar aqui um easy Só pra ficar bravo, ó Easy O que é de ver por 10 dias o aplicativo? O que é de ver por 10 dias o aplicativo? O que é de ver por 10 dias o aplicativo? O que é de ver por 10 dias o aplicativo? Obrigado.